Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Bécia Ribeiro, sou maquiadora especialista em maquiagens naturais e confortáveis. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma inspiração de uma maquiagem pra madrinhas de casamento. Se você já foi uma madrinha de um casamento, ou se você ainda vai ser madrinha nos próximos momentos, você sabe que normalmente é bem cultural aqui no Brasil a noiva, né, determinar um tom de vestido pras madrinhas usarem e ficar todo mundo ali igual. A mesma coisa também pros padrinhos, né. Normalmente esses vestidos eu já vi em tons de azul com esse que eu tô usando hoje, mais clarinhos. Já vi em tons de verde, de rosê, nessa vibe assim mais pastel que tá super em alta. Mas tem também os casamentos de noite que optam por vestidos mais escuros, né. Normalmente aquele tom de vermelho, mais vinho, aquele tom mais marsala, é bem comum. Então hoje a gente vai fazer uma maquiagem que vai combinar independente do tom do seu vestido, seja ele mais claro e mais escuro, e também independente do tom dos seus acessórios. Hoje aqui eu tô usando prata, mas eu optei por fazer e trazer uma maquiagem aqui pra vocês que vai combinar tanto com prata, quanto com dourado, quanto com mix ali de banho, cobre, enfim. Não importa, combina assim, desde o casamento que é de dia, né, no fim da tarde ou de noite. É um olho muito simples que eu preparei pra vocês, são três passos ali, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra e vai dar aquele ar de profissional, sabe? Então vamos lá, se você ainda não é inscrita no canal, aproveita pra se inscrever aqui, deixa o seu like já no começo do vídeo pra não esquecer. E a gente tá com uma meta aqui de chegar até os 10k no canal, então você pode me apoiar enviando esse vídeo pra duas amigas, manda pra aquelas duas amigas que também vão ser madrinhas de casamento, sabe? Vão adorar ver um tutorial de uma pele mais natural, uma pele mais clean, pra conseguir reproduzir em casa. Com isso, vamos lá começar. Antes de mais nada, vocês bem sabem que a gente não começa maquiagem neste canal sem antes preparar a pele. O que é preparar a pele? Os passos básicos ali pra gente receber a maquiagem. Primeiro passo de todos é a limpeza. Hoje eu vou limpar a minha pele. Este tônico aqui é destringente da Katarina Hill, um algodãozinho. E vocês podem usar uma água micelar, eu vou usar esse tônico porque hoje tá bem calor, a minha pele tá mais oleosa. E aqui a ideia é a gente pensar em uma maquiagem de longa duração, tá? E é importante a gente adaptar aí os produtos de skincare que a gente vai usar pro nosso tipo de pele e também pro clima que tá ali no dia, tá? O algodão sai um pouquinho sujo e assim, eu acordei agora pouco. Enfim, minha pele estava limpa. Eu fui dormir com a pele limpa ontem de noite. Próximo passo depois da pele limpa é a hidratação. E eu vou hidratar hoje com esse hidratante aqui. Opa, peguei o hidratante errado. Hoje eu vou usar o hidratante de probiótico da linha da Biosans, que é um hidratante em gel, mais levinho. E eu vou usar ele porque hoje está calor. Então eu vou optar por esse hidratante que ele é mais aquoso, absorve mais rápido. A ideia é eu fazer um mix, tá? Então eu vou usar esse, que é mais levinho pra minha pele. E vou usar o Hidra Pro Glow da Kiko Milano, que é um hidratante que eu adoro. Ele é um hidratante que ele traz um vício pra pele. Então eu gosto de usar ele, ó, mais nas laterais aqui do rosto. Olha isso, gente. Olha esse glow abaixo dos olhos, que já ajuda a deixar essa pele bem molinha. E traz esse glow também, ó. Então ele ajuda a dar uma disfarçada nas olheiras. Mas bem pontual, tá? Se você tem a pele mista ou oleosa como a minha, tiver num dia muito quente, você não precisa fazer ele pro centro do seu rosto, porque a gente já brilha naturalmente, né? A pele já produz aquela oleosidade no centro do rosto. Então não tem necessidade. Hoje, nessa maquiagem, eu vou ensinar vocês a começar pelos olhos. Por quê? Porque a gente vai fazer um olho mais escuro, com lápis de olho. E isso pode acabar borrando a pele, principalmente se você não tiver muita habilidade com maquiagem. Você pode acabar se complicando depois, tá? Bom, pra começar os olhos, eu vou começar preparando a minha pálpebra com um corretivo. Esse daqui é o corretivo da linha Edition, da Oceane. Corretivo que eu comprei recentemente, eu tô gostando bastante dele. Ele é mais sequinho, sabe? Na pálpebra, eu indico vocês usarem ou um primer de olhos, ou um corretivo que seja mais mate. Se for muito hidratante, se você vier com sombra por cima, pode ser que a sua sombra depois fique acumulando, porque a pálpebra é uma região que vai aquecendo ao longo do dia, também produz uma certa oleosidade. Então, corretivo hidratante pode não ser uma boa estratégia, principalmente pensando numa maquiagem de longa duração, tá? Esse olho, a gente vai começar com um lápis marrom. O marrom é uma cor que vai funcionar tanto pra dia quanto de noite, ele não é tão pesado e tão dark, assim, quanto preto. E eu acho ele mais... Visualmente, ele traz um semblante mais leve. Por isso que eu escolhi o marrom. Esse daqui é um olho, três passos, muito simples. A gente vai começar aplicando esse lápis na raiz dos cílios e na linha d'água, tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Se você não quiser passar na parte de baixo, não tem problema, seu olhar vai ficar ainda mais clean. Eu vou passar pra mostrar pra vocês um look mais completo, né? Se você não quiser, zero de problema. Eu já fui em várias festas, só com a parte de cima maquiada e a parte de baixo bem clean. Eu amo, tá? Super funciona. Então, vou começar, ó, inclinando o meu rosto pra trás. Eu estico aqui a minha pálpebra, pra conseguir aplicar o lápis dentro aqui da linha d'água, tá? Parece um detalhe, mas olha a diferença que faz. A gente desenha melhor esse contorno do olho, né? Bom, vou trazer aqui pra raiz dos cílios, ó. Não precisa ter medo de passar, porque aqui não vai exigir nenhum tipo de precisão, tá? E aqui, linha d'água. Lembra, esse lápis é bem molinho. Quanto mais molinho o seu lápis, mais ele vai escorrer. Normal, mas calma. Fica aqui que eu vou te ensinar a como fazer esse lápis fixar ainda mais e não ficar escorrendo, tá? Agora, você vai escolher aí o seu pincel mais fofinho, só que aquele menor, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia aqui de comparação, ó. Esse daqui é um pincel grande de esfumar. Esse daqui é um pincel menor. Seja um pequenininho aí de esfumar, tá? A gente vai esfumar, ó, a raiz aqui dos cílios. Sem muita pretensão. Só pra tirar a marcação mesmo. E aí, quando você abre o olho, você já está assim, ó. Panda, exatamente por isso que a gente está começando o olho antes nessa maquiagem, tá? Não se assustem, vai dar tudo certo. Bom, vou dar só uma limpada aqui pra eu não ficar horrorosa nesse vídeo. Eu sempre gosto de falar pras minhas alunas do curso VIP de automaquiagem. Não tenha medo de errar, porque mais importante do que você saber fazer é você saber consertar. Que é mais ou menos o que a gente vai aprender aqui hoje. Não sabe? Eu dou aula de automaquiagem. É um tipo de serviço que eu adoro fazer. E eu dou aula tanto presencial quanto no formato online. Já dei aula pra várias alunas de diferentes estados aqui desse Brasil. E a gente sempre vai adaptar a sua maquiagem de acordo com a sua necessidade. Agora eu vou vir com essa paletinha aqui, que é a Glow to Go, da Nádia Tambasco. Ela tem vários tons maravilhosos maravilhosos de cintilante. Eu vou pegar o tom de marrom cintilante da paleta. Vou começar aplicando do centro da minha pálpebra. E aos poucos eu vou trazendo pra dentro e vou esticando pra fora. Não tem problema passar por cima do lápis, tá? Vai concentrar essa sombra mais aqui na pálpebra móvel. Tá bom? E aí você vai vir com o pincel de esfumar o maior que você tem. Pode ser nesse formato, pode ser nesse formato. o que você tiver na sua casa, tá? Se for este formato aqui, você vai girar ele, ó. Desse jeito. E aí a gente vai aplicar ele dessa forma, que é pra esfumar as bordinhas, ó. Bom, maravilha. Agora esse terceiro e último passo pra gente já praticamente finalizar esse esfumado. É opcional, tá? Do jeito que tá, gente, você passa aqui um Curvex, uma máscara de cílios, quiser colar um cílios postiço também, tá mais do que lindo. Mas eu vou finalizar com esse passo que eu acho que vai dar um acabamento pro olhar, sabe? Pegar aqui a minha paleta nova. Ai, que eu tô apaixonada. Make Up by Mário, uma paleta importada de um maquiador que faz muito sucesso lá fora. Uma paleta que tem somente tons mates. Uma paleta que eu tô gostando bastante de usar. Mas você vai pegar, como eu falei pra vocês, a paleta que você tiver na sua casa. Não precisa ser igual a minha. E a gente vai pegar aqui um tom de marrom mais escuro, tá? Eu vou pegar esse tom aqui, ó. E aqui eu já tô usando um pincel menor, que é um pincel de precisão, tá? Vou tirar o excesso dessa sombra. E a gente vai aplicar depositando essa sombra só na raiz dos cílios. Pra gente selar o lápis que a gente aplicou. E também fazer um contraste maior. Deixar essa região mais escura, tá? E aí você pode vir aplicando, ó. Dando batidinhas. Fecha o olho nessa hora que vai ficar mais fácil. Ó. Você vem batidinhas, tipo, arrastando pra cima, tá vendo? Bem suave. Maravilha! Agora vamos lá. O olho está praticamente pronto. Falei pra vocês que era muito fácil. Três passos. É um lápis, uma sombra cintilante marrom e uma sombra marrom mais escura. E você tá maravilhosa. Pra gente finalizar, de fato, os olhos, a gente vem Curvex. Eu não uso máscara de cílios sem antes aplicar o Curvex, gente. Faz diferença, tá? Lembra dos detalhes? Então, são os detalhes que vão dar acabamento na sua maquiagem. Pressiona bem. Não precisa ter medo, tá? De aplicar o Curvex. Ele não te morde. E se a sua borrachinha, obviamente, amortecer ele, não vai arrancar os seus cílios fora. E aí a máscara que eu vou usar, hoje eu vou usar essa daqui da Dylos. Eu recomendo você usar uma máscara à prova d'água. Eu sempre uso a máscara à prova d'água nas minhas clientes. Importante pra você não acabar ficando borrada aí ao longo do dia. Antes da gente ir pra pele, a gente vai dar uma limpada aqui nessa baguncinha que a gente fez, que é normal, tá tudo bem, tá? E pra isso, ó, eu vou pegar um cotonete, o hidratante que você usou, vou dar uma melecada nele, tá ele bem seladinho ao algodão, sabe? Aí sim, ó, eu vou começar limpando aqui na parte de dentro, nessa parte aqui de baixo, vou tirar um pouquinho do excesso, ó, e já vou, ó, fazer esse acabamento aqui no cantinho. Olha só como já fica fácil, tá vendo? Eu gosto de trabalhar com a minha pele mais úmida, tá? Então eu vou espirrar uma bruminha, essa daqui é a Hyaluronic Mist, da Call Beauty. Vou usar a Profilter, da Fenty Beauty, que é uma base mate, soft mate, né, aí de longa duração, mas eu confesso que eu acho essa base, ela se diz soft mate, mas eu acho ela seca demais. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma misturinha aqui, ó, vou pegar um pouquinho dela no dorso da minha mão e eu vou pingar uma gotinha do meu hidratante vicioso da Kiko Milano. Ele vai deixar essa base mais molinha, vai deixar ela super seca, também vai trazer um viço pra ela porque ela é uma base mais opaca, né, e vocês sabem que aqui a gente ama o que é uma pele glow, a gente gosta do viço na pele, né? Esse é o kabuki arredondado e aí vou começar esticando essa base. Sempre dando batidinhas com essas leves arrastadinhas, ó, e vai pegando base aos poucos, tá? Olha aqui, a maioria ainda ficou no dorso da minha mão. Pra gente construir uma pele natural, a gente é que nem salgar o arroz, eu sempre falo isso pras minhas alunas, a gente vai adicionando aos poucos e experimentando. Agora, eu vou dar uma camuflada na minha olheira. Eu nunca tive, assim, questões com olheiras, mas de um tempo pra cá, menina, depois da minha última mudança de casa, que me deu uma dor de cabeça, quem me acompanha lá no Instagram sabe da tour, né, de tudo o que aconteceu, que, nossa, tirou algumas noites de sono minha e do Marcelo. Entende o porquê, talvez, dessas olheiras. E se você não me acompanha lá no Instagram, me acompanhar por lá é o arroba Babes Ribeiro. Por lá, eu sempre tô compartilhando outras dicas com vocês, também um pouco do meu dia a dia. Pra gente camuflar um pouco dessas olheiras, né, herança aí da última mudança, vou usar esse corretivo aqui, que é o 080, da Rose Ink. É um corretivo mais salmão, tá? Então, quando a gente fala de olheiras mais escuras, tipo, mais arrocheadas, azuladas, a gente precisa trazer calor. Por isso o corretivo é esse subtom mais quente, mais alaranjado, sabe? E agora, eu vou voltar com esse daqui da Oceane, que é um pouco mais claro, só pra fazer aquele jogo de iluminação. E aí, aqui, eu já vou vir com o pincel. Eu gosto de vir com um pincel pequenininho, ó, e ir esticando ele pra conseguir fazer essa limpeza aqui no olho também, sabe? Eu passei um pouquinho de máscara de cílios aqui na parte de baixo. Pra gente já finalizar os olhos, vou pegar a mesma paleta, mesma sombra marrom, ó, que eu usei na parte de cima, e eu vou selar esse lápis na linha d'água. Essa é uma boa dica pra lápis muito macio que escorre, como é o caso desse, tá? Esse daqui escorre bastante. Eu vou passar a parte em pó na parte cremosa. E isso vai deixar ele no lugar por mais tempo. Essa dica, gente, é muito boa, sério. Isso aqui faz uma diferença que vocês não têm noção. E pronto! Aqui você já garante o seu look por muito mais tempo, tá? Gente, eu tô parecendo um fantasma de tão branca que eu tô. Vamos devolver um pouco de cor aqui pra esse rosto. Vou usar um contorno cremoso pra trazer um pouco desse contraste, né, natural que a gente já tem. Também dá uma igualada, com o meu corpo um pouquinho mais escuro. Vou usar esse bastão aqui em Stee, que é novo da linha Edition, também da Oceane. Eu tava doida pra testar, porque ele tem um tom super bonito, ó. Então, vou aplicar aqui no dorso da mão, com o mesmo pincel que eu usei a base. Se você usou esponjinha, pode ser com a esponjinha também, ó. Eu vou pegar e já aplicar. Desce aqui, dessa linha, tá? da orelha até uns dois dedos pra baixo. Só não traz muito perto da boca, porque senão fica meio esquisito. Mas, vem dando batidinhas, ó, empurrando o produto pra dentro, pra dentro do cabelo, ó. Olha como já fica um contraste natural, sem nenhuma marcação e fica bem bonito, né? Lush também vou usar o Win Stick da linha Edition, da Oceane. Vou fazer outra bolinha e daqui eu vou pegar com o pincel. E aí, eu vou trazer ele também pra cima, tá vendo? Daqui pra cima. E o restinho que tá no pincel, eu gosto de trazer pro restante do rosto, só pra trazer um pouco de cor. Pra trazer o vício, vou vir com a Backstage 001 da Dior. Vou misturar esse tom aqui mais claro com o dourado e aplicar só aqui nas têmporas. Acho que minha pele já ficou meio glow por conta do hidratante. Trazer aqui pra baixo da sobrancelha também. Já misturo aqui nas têmporas. Vou aproveitar pra trazer o cantinho interno aqui, ó. Aí já mistura com a sombra, fica a coisa mais linda, sabe? Claro que não pode faltar o quê? Sobranchê-las, né? Usar um gelzinho com cor. Ai, meu Deus! Precisa tirar o excesso, ó, da bundinha dele. Pra não fazer o quê? O que eu fiz, né? Tirem sempre o excesso dos produtos. Aí aqui, ó, pra corrigir isso, eu vou vir com uma escovinha limpa e vou pentear, ó. Pressiono na pele. Dá uma limpada aqui com o dedo. Mão leve, tá, gente? Sem força. Achando que tá faltando blush nesse rosto, hein? Aqui já tá mais do que ótimo pessoalmente, mas na câmera ele lava um pouco a cor, deixa ela mais suave, sabe? Bom, e aí pra literalmente finalizar esse look, vamos pros lábios. Eu vou usar o meu kit de batom novo que é o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. Eu comprei na versão miniatura o lápis e o batom, gente. É a coisa mais fofinha do mundo. Tanto esse quanto a paleta do Make Up by Mario comprei pelo Importados da Cami e ela importa pra vocês. E olha o tamanico, que coisa mais fofa, gente. O batom, nossa, gente, é uma preciosidade. Essa cor também, vou falar, viu? Eu tô apaixonada. O lápis é bem macio. Nossa, gente, maravilhoso esse batom. E aí, obviamente, você leva o batom que você usou na sua bolsa pra retocar ao longo do casamento, né? Principalmente depois que comprimenta, depois que come, etc. O batom acaba saindo, né? E essa foi a maquiagem inspiração para madrinhas de casamento. Se você vai ser uma madrinha, me conta aqui embaixo o que você achou dessa maquiagem, se achou fácil, se você conseguiu reproduzir. Deixem seus feedbacks aqui pra mim. Se você quer apoiar o canal, a gente tá aí com a meta de chegar até os 10 mil inscritos. Então, você pode enviar esse vídeo a pelo menos duas amigas, tá bom? Que também vão um casamento com você esse ano, que também vão ser madrinhas. Vai todo mundo linda, maravilhosa, com uma pele gloviçosa. E fala se esse olho não é profissional. Usando apenas três produtos, você tem um olho aqui, ó. Se você tivesse ido, aí é uma maquiadora, não é mesmo? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.